Cultura é cem por cento modão. A TVC é cem por cento informação. E juntas, Cultura e TVC, somos cem por cento você. Cem por cento você. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente, e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, Lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O TVC, agora. Fala meu povo, estamos chegando de... Tá tudo beleza? Tudo em paz? Pra gente que não se conhece ainda, eu sou seu amigo Fernando Moraes e estou chegando pra te fazer companhia em mais uma edição do TVC Agora. Com informação, prestação de serviço e muitos prêmios. Hoje é sexta-feira, hoje é dia da promoção Meu Bom Vizinho. Temos duas cestas básicas de presente pra você que nos dá o carinho da sua audiência e que nos dá o carinho também da sua dedada lá no Zap Zap, no 3509-7500 e também nas nossas redes sociais. Hoje nós temos também mais um sorteio da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. E logicamente, eu não estou sozinho comigo, ela. É sempre com aquele look diferenciado. É sempre, sempre causando. Ela é Mari Verdun. É. Vem não, hein? Uai. Cara, pode ter chego já, hein? Brincadeirinha. Mari Verdun entra daqui a pouquinho ao vivo. A Mari Verdun está lá na Tietê e daqui a pouquinho ela vai contar todos os detalhes pra gente. Hoje a gente foi visitar, foi bater aquela perna. É o seguinte, ontem foi minha vez de visitar a Espaço VIP. Aliás, que loja maravilhosa, que loja ampla, que loja moderna. Ontem nós fomos lá, inclusive já conseguimos aqui, junto com os nossos amigos do departamento comercial, nosso querido Alessandro, pessoal do comercial. A gente foi lá e tomamos na unha R$ 400,00 em prêmios lá da Espaço VIP pra você que nos dá o carinho da audiência. E vamos lá, pra Tietê Shopping, falar com a nossa querida Mari Verdun. Já temos condições, meu querido PH, nosso diretor? Já temos condições de falar com a Mari Verdun já? Será que ela nos ouve? Isso, tá lá. É com você, Mari. É, Mari. Fala, Fernando Moraes. Muito bom dia pra você. Bom dia também pra nossa audiência do TVC Agora. Olha, sexta-feira é o dia oficial do TVC Empresa. Eu estou aqui na Avenida Eloy Chaves com a David Alexandria de Souza. Eu estou aqui na Tietê Materiais de Construção, na Tietê Shopping, tá? Tietê Shopping Materiais de Construção. E por aqui você sabe que a gente vai conhecer a loja, tem muita promoção por aqui também, tem novidades. Vou pedir aqui pro nosso cinegrafista Rosildo Moura mostrar os caiaques, porque nós já vamos falar de pesca também, que são acessórios que vocês vão encontrar aqui na Tietê Shopping Material de Construção. E olha, eu estou chegando aqui com o Charles, ele que vai acompanhar a gente, vai apresentar a loja e também tem presente, mas já já a gente fala sobre isso, né, Charles? Muito bom dia, seja bem-vindo ao TVC Agora. Obrigado. Vamos conhecer a loja, gente? Vamos lá, Charles. Olha, o pessoal que está em casa acompanhando, o pessoal que está na rua, porque nós estamos também na Cultura FM 106,5. Então, assim, Tietê Shopping de Material de Construção, aqui encontra o quê? Do início ao fim da obra, é isso mesmo? Exatamente. Nós começamos, temos toda a linha básica, né, do material de construção, do principal, que é o material de construção, cimento, bloco, ferro, areia, temos tudo, até o acabamento, que seja tinta, vaso, gabinete, pia, tudo. Que bacana. E tinta, quais são as marcas que vocês trabalham aqui? No momento, estamos trabalhando com a Cia Color, Luxe Color e Prudencor. Olha aí, gente. Então, vocês encontram tintas, vasos, pisos. E eu estava entrando aqui, estava falando para o pessoal que encontra até acessórios para pesca, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Mari, nós temos vara de pescar, linha de pesca, caiaques. Uma novidade está chegando para nós, caiaques também da Hidropolares. Que bacana. Então, Charles, e quem vem aqui na Tietê Shop, né, quem vem conhecer os clientes, como que funciona a forma de pagamento de vocês, como que é? Ó, agora, atualmente, estamos parcelando até em 12 sem juros. Só que nós temos uma forma de pagamento também, que é, tem 18 vezes com uma taxa pequenininha. 18 vezes. Então, 12 vezes sem juros e 18 vezes, né, que talvez o cliente também precise de uma quantidade maior de parcelas, ajuda também. Isso mesmo. E, Charles, me fala uma coisa, estou falando aqui para o pessoal, né, cheguei já falando de promoção, porque a nossa audiência merece, os seus clientes também merecem promoção e brindes, não é mesmo? Então, o que você tem de brinde hoje para nós aqui na Tietê Shop, materiais de construção? Olha aqui, ó, essas lindas torneiras gourmet, tá? Pode escolher qualquer cor que nós tivemos em estoque. Branca, cinza, rosa, preta, azul, verde, qualquer uma vai dar de brinde para os nossos clientes. Gente, e essa torneira, não é qualquer torneira não, por favor, pode pegar aí uma delas para a gente, Charles, para a gente mostrar. É uma torneira de inox, é isso mesmo? Inox e siliconada na ponta. Aqui ela é bica móvel, ó, ela regula a pressão da água aqui na ponta, tá bom? Aqui, ó. E olha, essa é na cor vermelha, gente, tem aqui também a preta, a rosa e a azul. Bom, me conhecendo, né, Fernando Moraes, você sabe que a rosa, se eu fosse ganhar, eu já ia levar a rosa para casa. Mas olha, gente, para participar desse sorteio aqui da Tietê Shop, materiais de construção, é muito fácil. Fala para o pessoal WhatsApp, você vai mandar assim, ó, eu quero essa torneira, Tietê Shop, materiais de construção, eu quero essa torneira. Para o telefone... 3522-4080. Fácil, né? 3522-4080. Já salva aí no seu celular, se você está acompanhando a gente pela Cultura FM, está dirigindo, para o carro e salva. 3522-4080. 3522-4080, gente, Rosildo Moraes, mostra aqui mais uma vez para o pessoal de casa as cores e olha a qualidade dessa torneira. É uma das torneiras que mais saem aqui, né, Charles? Com certeza, hoje é sim. Hoje é uma das que mais saem aqui na Tietê Shop, materiais de construção. Mas agora vamos falar de promoção? Vamos lá. Vamos falar de promoção, ó, só lembrando aqui o pessoal que está aí ouvindo, participando, chegou no TVC agora, agora. Então, salva o WhatsApp, manda TVC Shop, materiais de construção, eu quero essa torneira. 3522-4080, é isso mesmo? Isso mesmo. Bom, já já a gente repete o telefone para vocês, mas agora a gente vai falar de promoção, porque aqui você encontra tudo, do início ao final aí da sua obra, da sua reforma, reforma da sua casa, da sua empresa. E aqui tem promoção, vamos mostrar. Vamos lá, Mari. Vamos começar por onde, Charles? Gabinete. Gabinete. Olha, e essa promoção vai até quando, Charles? Ó, ela vai até durar os estoques, tá? Até durar os estoques. Temos mais umas 5, 6 unidades dele, tá? Por 399 parcelada, tem 6 vezes sem juros. O que? Não acredito. Repete pra gente. Gabinete, Rorato, apenas o gabinete, tá, gente? Gabinete Rorato, 399,90 em 6 vezes sem juros. E olha, gente, tem duas portas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Duas portas pra vocês, tá vendo? Ó, são 3 gavetas. Então, tá compensando, tá valendo a pena. Aqui na Tietê Shop, materiais de construção. Qual que é o valor mesmo, Charles? 399,99. 399,99. Dá pra levar pra casa, dá pra levar pra casa. O que mais que nós temos aqui? Vamos ver vaso. Vaso, olha, você que tá aí fazendo aquela reforma no banheiro, ou também tá na construção, né? Tá fazendo o acabamento. Não sabe qual modelo você ainda quer? Aqui tem vários modelos. E esse que tá na promoção, meus amigos, olha só. Esse aqui, pode falar, Charles, é pra levar, né? É pra levar, com certeza. Linha Quadra Luxo, tá, da Onix, por apenas 499,99. Ele tá fora da oferta, sai por 600 reais. Estamos tirando mais de 100 reais nele. Olha aí, gente. Então, olha, compensa, vale a pena. Vem aqui, conhece a Tietê Shop, materiais de construção. Fala com o pessoal. Aqui tem uma equipe qualificada pra te atender. Uma equipe super atenciosa. O Charles vai estar aqui, o Juninho também vai estar aqui. Então, venha, venha conferir. E olha, tem piso. Vamos mostrar um pouquinho dos pisos pro pessoal? Vamos aqui mostrar? Olha, diversas cores, tamanhos. Olha, detalhes. Charles, fala pra gente. Você tem antiderrapante aqui também? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha, antiderrapante, gente. Tanto pra área, quanto pra banheiro. Qual que é o tamanho desse, Charles? Esse é um piso 58 por 58. Bold, tá, na promoção. 27,99 até em 5, sem juros. Olha essa cor, gente. Lembra uma madeira, né? É isso mesmo, né? Isso, amadeirado. O amadeirado. Olha, Fernando Moraes, eu ainda, assim, já tenho a minha casa, né? Graças a Deus. Mas a gente sempre quer dar aquela modificada, quer fazer aquela troca de alguma coisa, né, Charles? Então, daqui a pouco eu tô chegando aí, tá? Daqui a pouco eu tô chegando aí. Mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Lembrando, gente, que tem todos os acessórios pra sua reforma, construção. Tem mangueira, tem piso, tem tinta, tem gabinete de banheiro também. Tem tudo aqui na Tietê Shop, materiais de construção. Agora, você que tá aí, tá acompanhando, tem uma torneira pra você. Tem uma torneira giratória. Diversas cores pra você levar pra sua casa. Vamos lá mostrar pro pessoal também? Porque, olha, essa torneira eu vou pegar a rosa pra mostrar pro pessoal, tá bom, Charles? Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente tá chegando aqui. Tem torneira, a gente vai mostrar a torneira. E você que vai pescar, tem vários acessórios. Inclusive, Rosildo Moura, ó, pode pegar aqui, que eu já encontrei pra me proteger do sol. Ó, me proteger do sol. Eu que sou uma pessoa que adora pescar aqui na nossa Três Lagoas, né, no nosso Mato Grosso do Sul. Já tô aqui pronta, viu, Fernando Moura? Você pode passar aqui que você encontra esse chapéu também. Festa Julina, dá pra levar também, tá? Vamos mostrar a torneira, Charles. Olha só, gente, vou pegar a rosa. Porque, né, Rosildo? Minha cara, né? O que você acha, Rosildo? Sim. A câmera balança ou não? Gente, essa é a rosa, mas você pode levar a preta, a azul e a vermelha aqui na Tietê Shop, materiais de construção, que fica na Eloy Chaves. Qual que é o número aqui? 1293. 1293. Não tem erro, gente. Todo mundo sabe onde fica. Fernando Moraes, vai daí e passa o telefone pro pessoal também, o WhatsApp, mandar aqui pra galera da Tietê Shop pra levar essa torneira de brinde. Gente, você pode presentear alguém também, viu? Você ganhou, você pode presentear. Eu ia me presentear. Um beijo pra você, Fernando Moraes, 35224080. Charles, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. E qualquer coisa, vem pra Tietê. Vem pra Tietê Shop, materiais de construção. Fernando, me espera aí, viu? Eu que espero, Mário Verdam. Corre pra cá, vem pra cá. Mário Verdam, direto das ruas. Olha aqui, ó. 3522. Opa, cadê? Pra cá. Opa, aqui. Aqui. Isso, aqui. 35224080. 35224080. Esse é o telefone. Esse é o WhatsApp. Nesse WhatsApp, você vai mandar agora. Tietê Shop, eu quero. Você vê que torneirona bonita, né? Olha, eu quando vou lavar a louça, Ricardinho. Rapaz, eu molho a cozinha inteira. Molho até o teto. Essa torneira, não. Você leva pra lá, traz pra cá. E aí, de repente, aquela panela cheia de gordura, você tem que jogar dentro da boca da panela. Aí, você vai meter o braço lá, meter aquela palha de aço e vai jogar a torneira lá dentro. É aquela torneira que você vai economizar muita água com essa torneira aí. E presente da Tietê, presente do TVC agora pra você. 35224080 é fixo, mas é zap zap também. Você vai mandar sua mensagem agora pra você concorrer a essa torneira no final do programa. Seguindo o noticiário, não é só uma área que tá nas ruas, não. Olha, vamos lá pras ruas da cidade. O Albert Silva tem os seus destaques pro programa de hoje. Fala, meu querido. Bom dia, Fernando. Bom dia pra toda a nossa audiência. No plantão policial, nós vamos destacar a prisão de um homem de 51 anos, acusado de aplicar golpes em várias agências bancárias. Eu conto em detalhes toda essa história. E vamos chamar também a Ana Cristina Santos. Tem detalhes pra gente nesta manhã. Pra você que tá assistindo a nossa reprise, logicamente, nesse fim de tarde. Ana Cristina, é com você. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Já já trago informações a respeito da construção do novo Shopping Popular em Três Lagos. E vamos fazer daqui a pouquinho. Tá chique, hein? Você viu, Ricardinho? Eu tô trabalhada no rosa ali. É, no contrário. Ontem ela tava com um blazer vermelho, rosa, né? A pessoa tá desenrolada. Senhora Cristina Santos, vou te contar, hein? É, o nosso querido esposo dela, que tá sempre acompanhando a gente. É, tá fazendo a diferença aí, hein? É, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Saraiva! Ô, Saraiva! Aquele abraço pra você, Saraiva. Nosso grande amigo Saraiva. Aquele abração pra você, hein? É, o amor faz coisas, amigo. Olha, duas escolas de Três Lagos foram premiadas e ganharam 80 mil reais no programa MS Alfabetiza, que valoreza boas políticas de ensino no Estado. E hoje é a Sexta-feira Doce. Você sabe por quê, ô Ricardinho? Sabe por quê? É, é, é. Hoje é dia do chocolate. Aliás, eu ganhei o meu aqui. Eu ganhei o meu, inclusive, um bilhetinho aqui da nossa querida colega Aquele Martins. E olha, não basta ser um chocolate. Tem que ser um chocolate com paçoca. Maravilhoso. Isso aqui, ô Kelly, se sobrar algum aí, né? Uns dois ou três, a gente mata tudo. E ela mandou aqui, ó, feliz dia do chocolate. Obrigado pelo mimo, nossa querida colega Aquele Martins, nossa coordenadora de jornalismo aqui do Grupo RCN, deixando a Sexta-feira mais doce dos nossos colegas aqui da redação. Beijo no coração, com todo carinho, todo respeito. Aquele Martins, obrigado pelo mimo, tá bom? É, e é o seguinte, nós fomos até as ruas da cidade, saber aqui dos moradores de Três Lagos, se eles realmente gostam de chocolate. E qual chocolate? Tem aquele chocolate mais amargo, né? Inclusive, segundo os especialistas, chocolate branco nem chocolate é, né? Eu não sou especialista em um chocolatier, mas segundo os especialistas, chocolate branco nem chocolate é gostoso? É, é doce, é, mas nem chocolate é. Então tem ali o chocolate amargo e aí tem ali as misturas que vão deixando o chocolate ali mais light, mais leve, né? A gente vai saber disso aí, a Mário Verdão foi às ruas, saber da nossa população. Vamos falar também de obras. Os comerciantes do Shopping Popular estão na expectativa para um novo local de vendas. Ali é o lado da feira. E daqui a pouquinho, vamos falar dessa obra na Avenida Rosário Congo. E hoje também é dia do nosso quadro A Casa é Sua. A gente vai conversar com uma endocrinologista sobre a vitamina D. Tem muita gente que desconhece o quanto ela é importante para o nosso organismo. A endocrinologista Amanda Valduga vai explicar em detalhes sobre a vitamina D. E lógico, logicamente, hoje temos muitos prêmios, muitos mimos para a nossa audiência. É, hoje nós temos, como já dito, as nossas duas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho. Temos também o sorteio da promoção em parceria com o Mundo das Tintas, aquele latão gigante, para você deixar a sua casa mais bonita com a sua cara e com o seu jeito. Temos ainda no final do programa, aliás, é meio dia o sorteio ao vivo pela nossa co-irmã Rádio Band FM, tá bom? Assim que o Beto Silva fizer sorteio por lá, a gente divulga por aqui mais um contemplado da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. É tudo isso e muito mais aqui no nosso TVC Agora, que volta já. Cadê a Mari, hein? Não volta, essa menina é tão pertinho aqui, né? Eu aqui sozinho, né? A Mari podia voltar aí para a gente bater um papo aí antes da gente... Tcharam! Cheguei! Você tá boa? Eu tô bem e você? Nossa, eu tô tremendo, né? Trouxe a tua torneira? Tua cara, hein? Rosa! Tua cara! Rosa! Queria muito aquela torneira, gente! Tua cara! Eu não posso, mas a galera de casa gosta. Pode ganhar. 3, 5, 2, 2, 40, 80. 3, 5, 2, 2, 40, 80. No final do programa, a gente vai sortear essa torneirona para você. Tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. Tem muita coisa boa. Daqui a pouquinho! Sai daí! Oferta para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã o 2 ao 10 ou manta pet. Só 14,99 cada. Toca pet M por 39,99. Casa pet eco dog número 2 de 89,99 por 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno, Lojas G. A gigante do seu lar. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. Os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente, para a saúde e para a economia. Não ateie fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada. E cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras. Se trabalha no campo, evite penalizações. Peça autorização para queima controlada e siga as orientações. Pantanal sem incêndios. Onde tem fogo, tem que ter cuidado. Ministério do Meio Oriente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagutkan Kit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia, estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com um cara novo. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Valentina e vó Iolanda, antes da primeira descida de rapel. Já pensou se aqui tivesse aventura? Aventura para todo mundo, né, Valentina? Gilton, antes de descobrir Alcinópolis. Uma atração com natureza e história. Isso que eu queria aqui. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. O Mato Grosso do Sul. Meu estado, meu destino. Tá na hora da previsão do tempo. E a sexta-feira chegou com mudança de tempo aqui em Três Lagoas, viu? Viemos de uma semana aí, gente, com o céu aberto, sem nenhuma nuvem, né? E hoje o dia amanheceu nublado por aqui. Mínima de 16 graus. E a máxima para hoje será de 29 graus. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora? Vamos saber como que está Três Lagoas neste momento? Olha só, poucas nuvens ainda no céu, né? Mas essa semana a gente tinha um céu bem limpinho, sem nuvem, sem nada. E hoje já tem algumas nuvens, hein? A gente até achamos que ia cair uma chuva por aqui, né? Nós achamos que ia cair uma chuva, porém, não. Não tem previsão de chuva. O final de semana será assim. Sol entra em nuvens, temperatura pode chegar aos 31 graus. E aqui em Três Lagoas tem previsão de chuva? Aqui em Três Lagoas, né? Tem previsão de chuva no Mato Grosso do Sul, porém a probabilidade de passar aqui na nossa cidade é apenas de 30%. Então, né? Vamos esperar. Pode ser que aos redores, nas cidades, aqui ao redor de Três Lagoas, deva chover. Então, vamos aqui conferir a temperatura para o final de semana nas principais cidades da Costa Leste. Três Lagoas, mínima de 15 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 14, máxima de 31. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado? Mínima por lá é de 15 graus e máxima de 31. Para Naíba, 13 graus de mínima, máxima de 32. Inocência, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Pois é, chegamos aos 31 graus, né? A gente estava na casa dos 28, 27 e o final de semana será um pouco quente, viu, Fernando Moraes? Pois é, o clima é notícia aqui no nosso TVC agora e você continua participando, tá bom? Então, continua participando, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Luiz vai trazer aqui os nomes da urna, lá do nosso, da nossa Lojas Mariano, a loja da sua família. Olha o cofre aqui, ó. Olha, ele tá bonito, hein? Tá rechunchudo. É, daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai abrir o cofre pra você que foi nas Lojas Mariano. E olha, um programa do Governo do Estado, o Alfabetiza MS, premiou 30 escolas de Mato Grosso do Sul que, ao longo do ano passado, desenvolveram os melhores projetos educacionais para os alunos. Duas escolas de Três Lagos estão nessa lista e foram selecionadas entre 800 escolas inscritas no programa. Vamos conhecer agora os vencedores. Acompanhe a reportagem. Duas escolas de Três Lagos vão levar o prêmio de 80 mil reais por estarem entre as 30 melhores do Estado, no MS Alfabetiza, o Oscar da Educação. O programa auxilia os municípios na alfabetização da rede pública de ensino. A escola municipal Maria de Irlúrges Lopes, no bairro Vila Piloto, ficou na 15ª posição no ranking. E a diretora Cristina Martins garante que o prêmio é motivo de orgulho. Para nós foi gratificante receber esse prêmio. Na verdade, foi até uma surpresa, porque foi criado para incentivar as escolas na alfabetização das crianças. E, para nós, foi uma surpresa. Hoje, estamos em 15º lugar, como você disse, e o primeiro lugar no município, na Costa Leste. Então, para nós, é uma honra receber este prêmio. Qual foi o ponto-chave para chegar? A dedicação dos professores, da equipe gestora, o apoio dos técnicos da CEMEC, tudo isso contribuiu para que nós desenvolvêssemos a alfabetização em tempo e ano, no ano e idade certa da criança. E, assim, a frequência da criança na escola fez com que entrasse no critério. Nós tivemos mais de 100% no dia da avaliação. Então, mesmo no censo não sendo 100%, nós tivemos 102% de frequência. Então, isso nos ajudou muito. E de não termos... nós eramos muito críticos. Foi um dos critérios também que nos levou a ganhar o prêmio. Além de estar na 15ª posição no ranking das 30 melhores escolas do Estado, a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Lopes também lidera quando se trata da região Costa Leste. As outras premiadas são de outras regiões. Para garantir essa colocação, a professora Thais Palma destaca como é o dia a dia dos alunos e os cuidados especiais no aprendizado. Nós temos uma rotina aqui com ele, que nós seguimos todo um cronograma pedagógico. Primeiro eles chegam, já vão para o lanchinho deles, vêm para a sala de aula todos os dias. Nós, professores do segundo ano, fazemos... não só nós do segundo ano, todos os professores, né? Fazemos a leitura de leite com ele, usamos os livros que foram disponibilizados pela Prefeitura, todo o acervo literário, exploramos diversos gêneros textuais. Aí vamos seguindo o nosso planejamento, né? Focado na alfabetização. E dentro desse planejamento nós temos os jogos, nós usamos muito a sala de tecnologia, né? Exploramos todos os recursos possíveis aqui que nós temos na escola para que a gente consiga cada vez mais avançar na alfabetização. E eles se mostram bastante motivados, né? E nós também temos todos os dias esse desafio. É fazer com que eles se sintam motivados para vir para a escola. Eles amam vir para a escola, eles gostam. Nós temos alunos bastante assidos, né? E eu acho que isso acaba fazendo a diferença na alfabetização. Neste ano, várias escolas municipais receberam uma lousa digital para as salas de aula. Essa ferramenta de ensino, segundo a professora Iris Rubio, também contribuiu para um interesse maior dos alunos nos estudos. Eles ficam fascinados, já que nas telas, essa turminha sabe tudo. Nossa, eles amaram, né? E principalmente porque eles, a maioria das crianças já tem celular. Então, eles têm muita habilidade com o dedo lá no celular. E na tela, é mais fácil para eles, né? Então, eles amaram os recursos, joguinhos. É mais um recurso que a escola tem, né? Nós temos a sala de informática também. Mas a lousa digital para eles é tudo. E a hora que entrou essa lousa aqui dentro, eles fizeram a festa. Eles podem mexer, né? Que a gente está vendo ali. Eles ficam à vontade, eles adoram. Principalmente pela facilidade celular que eles têm. Então, eles gostam muito mais do que a informática, que tem que ser com o mouse. Ali já é com o dedo, eles gostaram bastante. A coordenadora Ana Márcia trabalha na escola municipal há 14 anos. Ela conta como era a unidade escolar antes, quando chegou. E como está atualmente com o passar dos anos. Quando eu cheguei aqui, em 2009, a Escola Maria de Lourdes era a última escola do IDEB. Nós passamos por um processo, assim, muito difícil. A escola em si era muito feia. Então, a gente pensava realmente, como alguém pode gostar de ficar aqui num lugar tão feio? Se nós que somos adultos não gostamos, que dirá as crianças? E aí, com a revitalização da escola, com toda essa tecnologia que veio, nossa escola é realmente um lugar bonito para aprender. Então, eu falo sempre, a criança precisa de bonitezas. Então, ela não aprende num lugar feio, num lugar ruim. O Enzo Gabriel tem 9 anos de idade. Ele conta que gosta muito de vir para a escola. Ele também diz o que mais gosta de fazer aqui. Eu gosto mais do lanche, das professoras, e do segundo ano, e do terceiro, que eu me desenvolvi muito no segundo e no terceiro. Terminei o ano lendo bem. E o que você gosta mais de fazer aqui na escola? As atividades em língua portuguesa. Você é bom em língua portuguesa? Sou. São 30 escolas no Estado que vão receber o prêmio de 80 mil reais. Essa escola, a professora Maria de Lourdes, ficou na 15ª colocação. E as 30 escolas que vão receber o prêmio de 80 mil, vão ajudar mais 30 escolas que estão em situação crítica. Na lista das 30 escolas premiadas, também está a escola estadual José Ferreira, que fica no bairro Jupiá, em Três Lagoas. Ela ficou na 27ª posição no ranking de ensino. E o diretor Carlos Alberto explica o que foi diferencial para chegar a essa conquista. Aqui é uma escola de uma comunidade que acolhe muito bem as pessoas. A professora Eliane, que é a professora do segundo ano, fez um trabalho fantástico. Ela conseguiu contemplar as dificuldades de cada criança, para que eles pudessem se desenvolver no projeto. E a principal diferença aqui é o cuidado que a gente tem com as nossas crianças. Esse é o principal ponto da escola. E o incentivo de fazer esses alunos lerem, está dando certo? Tem, a gente desenvolveu um cantinho de leitura na sala de aula. Eles têm se interessado bastante. Apesar dessa geração Z ser uma geração muito ligada às telas, a gente tem conseguido aqui na escola desenvolver o gosto pela leitura. O governador participou da solenidade de premiação das escolas para a entrega do troféu. A placa e o valor de 80 mil reais para as 30 primeiras colocadas. Ao todo, foram 3 milhões e 600 mil reais em prêmios, pela alfabetização das crianças e melhores práticas de ensino. O governador destaca que cada escola poderá decidir como utilizar o valor do prêmio. Cada escola tem uma necessidade. Uma escola precisa melhorar a biblioteca, outra aumentar a conectividade, outra investir em uma determinada situação como o refeitório, seja melhoria física ou não. Às vezes premiar os professores com cursos, com formação, material didático. Cada escola tem uma realidade e vai aplicar da melhor maneira que ela entender para melhorar o resultado dela. E que esse recurso possa ajudar essa escola também a buscar melhoria permanente. Então, a gente premia as que se destacaram e dá um apoio para aquelas que têm necessidades, para que elas possam avançar dentro do resultado. Nós queremos a elevação do nível educacional como um todo. E esse é o objetivo do programa, é o objetivo dessa parceria. Muito bem, agora vamos para Campo Grande. Eu estava esses dias atrás vendo um radialista que ele fala, vamos dar um pulinho ali. Tem coisas que ninguém entende, só sendo brasileiro para entender, né? Vamos dar um pulinho em Campo Grande. Vamos dar um pulinho em Campo Grande, falar com a Karina Anunciato. A nossa querida colega Karina, me conta como é que estão as coisas na capital do estado, na cidade morena. Me conta aí, bom dia para você. Bom dia para você, Fernanda. Dando um pulinho aqui de Campo Grande também para Três Lagos. A gente vai trazendo, então, retratando um pouco, viu, Fernanda, do que foi a coletiva de imprensa agora há pouco sobre o caso Ubu Piscuri, o caso do jogador de futebol, né, que infelizmente foi vítima aí de assassinato lá em sete quedas. Essa coletiva não revelou muitas novidades, gente, daquilo que a gente já vem acompanhando ao longo dos últimos dias, mas apontou algumas situações neste enredo, neste triste enredo que acabou culminando aí neste assassinato que tem chocado não só as sete quedas, né, mas todo o estado também com repercussão nacional. Participaram desta operação nesses 11 dias aí de investigação que já se segue, no caso, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Militar, DeFront, Delegacia de Sete Quedas, todos realmente imbuídos nessa ideia, né, e principalmente nessa investigação para apurar quais foram as motivações, o que levou à brutalidade deste crime. Para a busca dos restos mortais do jovem, Corpo de Bombeiros fez uso aí de mergulhadores, drones, embarcações no rio Iguatemi. Segundo o delegado Marcos Werneck Pereira, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, o depoimento de um dos envolvidos, identificado como Cleiton, foi fundamental na investigação que mudou o rumo daquilo que eles acreditavam até então que seria de um desaparecimento para um crime de homicídio, de fato, né, e se seguindo ainda, o delegado também confirmou que os pais da Rúbia, eles estão contribuindo, contribuíram aí com as investigações. A delegada titular de Sete Quedas, a Lucélia Constantino de Oliveira, disse que a prisão preventiva da Rúbia Joyce de Oliveira, aliás, Rúbia Joyce Oliver Luviseto, de 21 anos, e do Danilo Alves da Silva, de 19 anos, já foi decretada. O Danilo é indicado como o autor do assassinato, ele continua foragido. A Rúbia, ela tem sido classificada como coautora do crime. Durante as diligências, 17 pessoas foram movidas, neste período ainda foram apreendidos objetos, celulares, que seguem contribuindo para a investigação do caso. Infelizmente, né, é uma triste realidade que a gente tem que trazer aqui, reportando como foi essa indicação e aquilo que a polícia tem de apuração e que apresentou à imprensa nesta manhã. Karina, agora vamos para um assunto mais leve, mais light. Acredito eu que, à esquerda do nosso vídeo, você fez questão de deixar ali o sol brilhando para falar como é que está o tempo aí em Campo Grande. Ou será que eu estou errado? Está errado não, viu? É isso mesmo, o sol está brilhando aqui em Campo Grande, sol forte realmente. Neste exato momento, vamos trazer aqui para você 27 graus aqui na capital de Mata do Sul do Sul. O tempo segue com essa tendência, né, de altas temperaturas e tempo seco também. Viu, Fernando, no final de semana? Mas tem expectativa de mudança no tempo ao longo da semana. A partir da próxima quarta-feira, prepare o casaquinho, prepare o seu edredom, porque a meteorologia já está indicando queda na temperatura, uma massa de ar frio deve chegar no estado, desembarcar por aqui. Ou seja, esse final de semana é o ponto de virada para você se preparar para a virada no tempo que está vindo por aí. Então tá bom, Karina. Chegando por aí essa massa de ar frio, fala assim, ô massa de ar frio, bora lá para Três Lagoas e cai no peito do Fernando, tá bom? É isso aí. Vamos ver se faz chuva também, né, porque infelizmente com o tempo seco, as queimadas têm aumentado. É, infelizmente. A nossa qualidade de respiração, enfim, os problemas pulmonares, então, são muitos. Karina, anunciado com as informações de Atos de Campo Grande, obrigado, bom trabalho e bom fim de semana para você. Igualmente, tchau, tchau. Essa é a Karina Anunciato. E agora a gente segue no nosso noticiário, informação, prestação de serviço e vamos falar também das empresas parceiras aqui do nosso programa, entre elas, Van Jamelo. É isso, Mari? É isso mesmo, Fernando Moraes. Van Jamelo. Você já conhece a Van Jamelo? Olha, ela é a pessoa ideal para você tirar todas as dúvidas a respeito de consórcio de imóvel, venda, financiamento, aluguel. Você pode falar com a Vanja, que ela, ó, entende tudo. E olha o recadinho dela para você. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para a locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí, aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Viu só, gente? Algo que cabe aí dentro do seu bolso. Então, Vanja Mello, corretora de imóveis, pode ir lá, pode falar com ela. Liga, manda mensagem no direct do Instagram, arroba Vanja Mello. Então, olha, corre, que eu tenho certeza que ela vai tirar todas as suas dúvidas. Compra aluguel, venda, tudo da sua casa, da sua empresa, do seu terreno, com Vanja Mello, corretora de imóveis. Olha, e Paranaiba registra uma morte por Covid-19 em sete dias. Com o novo óbito, o município agora apresenta um total de 182 mortes por Covid-19, além de 8.897 casos confirmados. Alex Santos tem os detalhes. Segundo a atualização da Secretaria Estadual de Saúde da última terça-feira, uma mulher de 55 anos, moradora de Paranaiba, que possuía diabetes, hipertensão e também tabagismo, morreu vítima da doença. A notificação da doença ocorreu no dia 19 de junho e o óbito registrado no dia 28 de junho, conforme atualização. Ainda de acordo com o boletim, Paranaiba apresenta 182 mortes por Covid-19, além de 8.897 casos confirmados. Na capital também teve uma morte. Uma idosa de 83 anos com doença cardiovascular e neurológica crônica também perdeu a vida por conta da Covid-19. No nosso estado, 409 novos casos positivos da doença foram registrados também na última semana. Só em Naviraí, são 323, a cidade tem alto índice da doença. Ainda conforme os dados, a cidade de Naviraí lidera o ranking estadual com o maior número de pacientes positivados, em seguida está Dourados com 17, Campo Grande 7 e Vinhema 6, Aquidauana 5 e também Cochim 5, entre a maioria com a variante Omicron. Obrigado, papai Alex Santos, papai do ano. Papai do ano, né? Parabéns, Alex. Aliás, eu conheci o garotão, está lindo o filho do Alex. Parabéns, parabéns. Parabéns, um abraço. Homem muda, né, Mari? Depois que tem um filho, uma filha, realmente muda. Nossos papais aqui, os papais frescos, o Albert Silva, o Alex Santos, nosso abraço. e parabéns, tá bom? Parabéns por serem papais tão babões, assim, cuidarem com tanto carinho dos seus filhos. Isso mesmo. Temos mimos para a nossa audiência, minha cara, Mari? Temos, ó, e não é qualquer mimo não, tá? É uma torneira de inox giratória, na cor rosa, que eu queria, preta, azul, tem também lá... São várias cores. Ah, várias. Verde, acho que tem verde também. Enfim, da Tietê Shop, materiais de construção. É isso aí, o que fazer? O que fazer é só mandar assim, Tietê Shop, eu quero essa torneira no telefone WhatsApp, olha, anota aí, 3522 4080, ó, tá na nossa tela, 3522 4080, pode falar com o Charles lá ou qualquer pessoa lá da equipe, né, da Tietê Shop que você tá participando. É isso aí, manda WhatsApp, mas manda mesmo, senta o dedo no WhatsApp, manda aí 3522 4080, escreve lá, Tietê Shop, eu quero, e aí pronto, no finalzinho do programa, o sorteio. Ainda temos o sorteio das cestas básicas, da promoção Meu Bom Vizinho. Exato. Agora, de repente, se você acabou de chegar em Três Augustos, não sabe ainda como é que funciona a promoção Meu Bom Vizinho, como é que funciona mesmo, Mari? Muito fácil, Fernando Moraes, 3509 7500, é o nosso WhatsApp aqui do TVC agora, do Grupo RCN, enfim, de todas as nossas programações. Por ele, você vai mandar assim, ó, promoção Meu Bom Vizinho, já vai aparecer lá, a Rosa, nossa atendente virtual, vai te atender e você já faz o cadastro e está participando, ó, na faixa, no 0800, você pode levar uma cesta básica e ainda presentear o seu vizinho. que beleza, em parceria mais que especial com o supermercado Bom Vizinho e que promoção incrível, que promoção especial. De repente, está tudo bem, está tudo certo na sua casa, mas e na casa do seu vizinho? Sempre, na nossa rua, vai ter alguém precisando, no nosso bairro, vai ter alguém precisando, né? E esse, está tudo certo, está tudo bem, está tudo em paz, é na sua rua, não tem problema não, essas duas cestas básicas aí, você pode destinar para aquela família, para aquela entidade, de repente, para a sua instituição religiosa e vai fazer um bom uso aí dessas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho. E olha, estive lá essa semana no supermercado Bom Vizinho, lá da Yamaguchi, conversei com a Dai, ela é uma das pessoas que monta aquela cesta. Ah, que legal. Nada básica para você, gente, monta com muito carinho, super organizadinha, mandei um abraço para ela e tirei uma foto. Beijo, Dai, para o Leandro também do supermercado Bom Vizinho, que nos atendeu com muito carinho. Que maravilha, são muitas promoções, hoje a gente vai abrir esse cofre junto com o Luiz da Lojas Mariano, você que foi lá durante toda a semana, a gente vai tirar o seu nome da urna aqui e você vai ganhar. Tenho certeza. Você vai ganhar, hoje é o seu dia. O que mais temos hoje? Olha, a gente tem também promoção lá do Mundo das Tintas, uma lata de 15 litros, um nilar, na cor branco ou gelo para você escolher, viu? 15 litros? 15 litros. Grandona, pinta a casa toda. Com 15 litros, pinta a sua casa toda porque rende muito. Rende, rende demais. Rende de verdade. Então, temos esse presente também e temos hoje mais um sorteio da promoção do PRCN, paga o meu boleto. É, Grupo PRCN, paga o meu boleto. É, já está no pique, acho que é a arte errada ali, foi da semana passada. Grupo PRCN, paga o meu boleto. É, no final do programa. já está, entendeu, Bruda, paga o meu boleto. Paga o meu, não, do Fernando não, mas paga o seu, participa, gente, comprando as empresas parceiras e daí você sai dançando aqui, ó, você sai dançando daqui com 100, 200, 300, até 500 reais, igual o Fernando Moraes. Assim, ele não vai sair, né, com dinheiro, mas dançando ele está. Mas você vai, você vai. Daqui a pouquinho o sorteio é em 15 minutos, em 15 minutos o sorteio e a gente vai contar para você aqui no nosso TV Seguro. Tudo isso e muito mais aqui. Aqui, ó, antes de a gente ir tomar uma água, tem a sua interação também, tá? Estou com saudade de você, então me manda uma fotinha. 3509-7500, a gente volta daqui a pouquinho. TVC Agora Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Ronaldo, antes de ver de perto o Pantanal, se aqui tivesse safari com animais selvagens, seria demais. Lucas, antes do seu primeiro acantamento em família, queria um momento para curtir e nunca mais esquecer. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul. O meu estado, o meu destino. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Festival de Inverno Loja G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Garrafa térmica Siena, 750 ml, só R$ 24,99. Pipoqueira, 4 litros e meio, apenas R$ 39,99. Aparelho de fundi, porcelana, Lior, apenas R$ 49,99. A Loja G, parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Loja G. A gigante do celular. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos, servindo você e sua empresa. Polseira de Prata Polseira de Prata Não é a pulseira do Roberto Carlos. Não é. Não é aquela pulseira que você encontra... É na internet. Minha amiga, não é aquela pulseira de prata de baile. Não, 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 não. É aquela pulseira temida pelos larápios. Polseira de Prata Temida pelos bandidos. É... Se o carro da polícia passa, se o carro do corpo de bombeiros passa, a sirene tocou, a gente contou aqui na TVC. Olha, um trágico acidente envolvendo caminhões e automóveis foi registrado na Rodovia da Morte, na BR-262. Na tarde dessa quinta-feira ontem, entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo. E duas pessoas morreram. Albert Silva tem os detalhes. Pois é, Fernando. Mais um acidente com mortes aqui na BR-262, aqui no nosso estado. Infelizmente, uma rodovia... Pode-se dizer, né? Que é a Rodovia da Morte. A gente está vendo aí algumas imagens do acidente que aconteceu ontem, né? Entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, próximo ao posto Mutum. Um posto muito conhecido, né? Pelos motoristas e pelas pessoas que trafegam ali nessa região. Deixou pelo menos duas pessoas mortas. Esse acidente envolveu aí três caminhões, sendo um carregado de eucalipto e outros dois carros de passeio. Foi por volta das quatro horas da tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta que estava carregada com eucalipto acabou pegando fogo após atingir um carro e o motorista acabou morrendo no local. O veículo atingido também pegou fogo. Outro veículo, né? Foi atingido também, acabou pegando fogo. O condutor morreu, infelizmente, carbonizado. Os outros motoristas e passageiros envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves, né? Foram levados aí para hospitais da região. Para ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, né? Da BR-262, próximo ao local do acidente, há obras, viu? Obras aí de melhorias na pista. No entanto, tem gerado reclamações, tem gerado muitas complicações e riscos, né? Aos motoristas que trafegam ali nessa região. A equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagos esteve no local. A pista ficou interditada. Teve um congestionamento aí, congestionamento de aproximadamente 15 quilômetros, né? E essa rodovia, a BR-262, ela é um ponto logístico entre o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Tem um fluxo muito alto de carretas, principalmente para as fábricas de celulose na região. Agora, falando do motorista, né? Que é daqui de Três Lagos. Um dos motoristas que foi identificado que é daqui de Três Lagos. Se trata de Reinã Vieira Verdugo, conhecido como Paraná. Ele tinha 48 anos, era casado natural aqui do nosso município. A mulher dele é uma professora muito conhecida que se chama Joana Dark, né? Professora. Portanto, né? A gente lamenta muito aí a morte do Reinã Vieira Verdugo. A Polícia Rodoviária Federal também, Fernando, emitiu uma nota, né? Que pontuou que cinco veículos se envolveram aí nesse acidente após esse caminhão colidir aí na traseira de um outro veículo, né? Os demais envolvidos foram um terceiro caminhão e dois veículos de passeio. E as causas desse acidente vão seguir aí em análise e também em investigação. Portanto, a BR-262, infelizmente, tirando a vida de muitas pessoas. O pessoal aí sempre tomando muito cuidado. As pessoas que sempre vão para Ribas, que vão para Água Clara, que vão até mesmo para a capital, para Campo Grande, temem muito por essa rodovia. Alguns motoristas evitam transitar na noite, né? Na parte da noite aí, que diz que é mais perigoso ainda. Então, muito cuidado. BR-262, a rodovia da morte, infelizmente, tirando a vida de pessoas. Fernando. Pois é, Robert. Triste notícia, né? Essa rodovia, quantas e quantas vidas ela já ceifou a rodovia BR-262? Infelizmente, quando nós temos algum colega aqui do Grupo RCN que vai a Campo Grande, sempre que nós falamos, só chegando lá, manda mensagem, né? Porque nós ficamos extremamente preocupados. Primeiro, porque não pega celular, né? Você não consegue ligar, a internet, então, não se fala. Se alguma coisa acontecer, você tem que andar ali, quilômetros a pé, esperar alguém passar por ali, chegar no Mutum e mandar uma mensagem de rádio. Então, infelizmente, essa rodovia BR-262, a rodovia da morte aqui no estado de Mato Grosso do Sul, levando a vida do nosso querido Paraná, aqui de Três Lagoas. Então, nossos mais sinceros e profundos sentimentos, professor Jona Dark, a sua família, tá? Nossos sentimentos. Esse guerreiro, esse trabalhador aí, o Paraná, infelizmente, teve a sua vida ceifada. Cinco veículos envolvidos nesse trágico acidente, mais um trágico acidente na rodovia da morte. E sem falar no prejuízo também, que imagine, mais de 15 quilômetros ali de congestionamento, horas, horas, para se desfazer esse congestionamento. Então, alguma coisa precisa ser feita com essa rodovia. Logicamente, sabemos que estão sendo feitas melhorias, é uma rodovia extensa, é uma região com pouco populosa, não temos postos de combustível, não temos cidades aí nesse trecho, sabemos de todas as complicações. Mas se você for pegar a BR-262, vai tranquilo, vai descansado, evita à noite. Eu não dirijo à noite nessa rodovia, em hipótese alguma. então, começou a tarde cair, eu já não pego essa rodovia aí, eu vou para qualquer lugar do Brasil, mas para essa rodovia, nessa rodovia eu não coloco o meu carro. Então, se você pode, se você conseguir evitar também, faça isso. Olha, a Polícia Civil prendeu um estelionatário que aplicava golpes em bancos aqui em Três Lagoas. Explica para a gente, Alberto Silva. Bom, e na manhã de ontem, policiais da primeira Delegacia de Polícia Civil aqui de Três Lagoas, Fernando, prendeu em flagrante um homem. Esse homem que é do estado de São Paulo, ele veio até Três Lagoas para aplicar golpes em instituições bancárias. Trata-se de uma organização bem estruturada para praticar aí esses crimes de estelionato. Abrindo aí, esse grupo, né, estava abrindo aí contas bancárias, fazendo uso de documentos falsos, né, para realizar empréstimos e levantar outros benefícios financeiros. Uma equipe de investigação aí localizou e acabou prendendo esse homem que tem 51 anos de idade. Já tinha aberto aí uma conta aqui em uma agência bancária em Três Lagoas, mas ontem a polícia conseguiu prender ele em flagrante com alguns documentos falsos. Além disso, esse homem já tinha sido preso no município de Andradina, foi solto no mês de fevereiro, não a prendeu, veio para cá, para Três Lagoas, começou aí a aplicar alguns golpes, mas ontem os policiais da primeira delegacia estavam atentos, conseguiu prender ele em flagrante. Lembrando, né, que esta prisão ainda continua, os policiais continuam ainda investigando, porque não se trata só de uma pessoa. A polícia quer saber se tem mais pessoas envolvidas, como a gente disse, que pode se tratar aí de uma quadrilha que vem aplicando esses golpes em instituições financeiras aqui no nosso município, Fernando. Mas esse está preso, viu? Esse está atrás das grades, já foi preso uma vez, foi preso novamente, esperar, né, pelo menos que ele fique um tempo aí atrás das grades aí para não fazer mais esse tipo de coisa. Abre o olho, meu povo! É, estelionato, meu amigo, cada dia que passa, a pessoa está mais ligeira. Inclusive, Margui, dias atrás, o meu smartphone, fui entrar no aplicativo do banco, passei, não estava dando certo, não reconheci a biometria, fui no banco ver, né? Tinha aparecido uma mensagem dias atrás falando Serasa, não sei o que lá, deseja conectar, não sei o que, eu cancelei. Cancelei duas vezes, fui lá no banco, tinham invadido o meu aplicativo do banco, né? Se por acaso eu tivesse liberado ali, alguma coisa poderia ter acontecido, né? Isso, se tivesse dinheiro na conta, né, Maria? É com você. Tem isso também, né, Fernando? Olha, aqui falando em dinheiro, falando em prêmios, nós vamos falar então do título de capitalização que todo mundo ama, MS Cap, filantropia premiável. Gente, teve mais uma ganhadora aqui de Três Lagoas, dona Laura Leal. Vamos conferir. Toda a audiência aqui do TVC Agora, bom dia a toda a região aqui, Três Lagoas, sabe que quando eu tô por aqui é porque tem ganhador e tem ganhadora mesmo aqui, ó, tá ao meu lado, mulher pé quente aqui da região, é a Laura Leal. Laura, tá feliz, Laura? Muito feliz. Pelo tamanho do sorriso, tô vendo mesmo? Não, eu tô muito feliz, eu fiquei muito contente, nem só por ganhar o prêmio, que lógico, é maravilhoso, mas como ajudar também, né, o Hospital do Amor de Campo Grande, que a gente faz, assim, uma, tipo, é um beneficência, que a gente tá ajudando e a gente também tá ganhando, né, e essa é a felicidade em dobro, né? E a Laura, inclusive, ela parou aqui na região, ela mora na área rural, né, Laura? Aqui pertinho da cidade. Pertinho. Parou aqui, pediu pro filho vir, escolheu o título, escolheu, escolheu a premiada. E o ponto premiado aqui, ó, pra você conhecer, foi com a Alice. A Alice, que é ponto pé quente na drogaria Três Lagos, não é isso, Alice? É isso aí, gente. É a primeira vez que você é premiada aqui ou já teve outra? É a primeira vez, de muitas, que vão vir ainda, que meus clientes é tudo pé quente. Aqui é o bairro Santa Terezinha. Aqui é o bairro Santa Terezinha, Jardim Maristela, é uma mistura. É uma mistura de bairros aqui. É uma mistura aqui. Então, prefeitura, ó, fica ligado, isso aqui tem que organizar, que é deixar um bairro só, hein? Então, ó, quero voltar com você aí, mas lembrar mais uma vez a premiação especial dessa semana. O lema dessa semana com o MSCAP é, tá faltando dinheiro, o MSCAP resolve esse problema. Só pra você ter uma ideia, primeiro ou terceiro prêmio são 10 mil reais, é isso mesmo. E aí, no quarto prêmio, prepara, olha, porque são muitos zeros, 300 mil reais. Dá pra tirar umas boas férias com esses 300 mil e planejar muita coisa esse ano ainda de 2023, não dá? Então, ó, a Laura já falou que já garantiu, que é pé quente aqui, tá torcendo pra receber esse prêmio de novo e eu quero saber de você aqui de Três Lagos, já foi no ponto de venda? Garanta agora mesmo, procura o ponto de venda mais próximo, porque ainda também tem 50 giros de mil reais e Três Lagos é uma cidade pé quente, toda semana tem gente ganhando no giro e nos prêmios principais. E eu quero voltar novamente aqui pra entrevistar pessoas como a Laura que ganhou o prêmio. Laura, tem algum último recado pra deixar pro pessoal? Tenho, tenho sim, compra, ajuda o Hospital do Amor e também ganha assim como eu, um prêmio bom desse, né? Um grande abraço a toda a audiência aqui de Três Lagos e até breve. Gente, domingo então, aqui pela sua TVCHD, canal 13.1, tem todo o sorteio, você acompanha aqui, viu? A partir das 9 horas da manhã. Compre, ajude e concorra. Chegando aqui com o meu amigo Fernando Moraes. Fernando, sextou, já pensou 300 mil na sua conta, menina? Ai, ai. Olha, sexta-feira, 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 Meidia. Pode olhar aí. Meidia. Quem fez, fez, né? Quem não fez, não faz mais. Pois é. Não, aqui nós fazemos. Fazemos. Aqui nós fazemos, inclusive, era sobre isso que eu queria falar com você, sobre interação, exatamente. Nós temos um abraço muito especial para mandar para um casal maravilhoso que está completando 61 anos de idade. Não, de casamento. Meu Deus, parabéns. Meu Deus, o que será, hein? Então, 60 é diamante, não é? 60 é diamante, 50 é ouro, é ouro. 61, não sei. Não sei, mas enfim, Dona Maria e Seu José, um abraço para vocês, eles são avós do meu esposo e hoje comemoram aí 71 anos de casado. Que legal, hein? Que orgulho. Quero chegar assim. Que legal. Um beijo para vocês. Eu amo muito vocês, obrigada pelo carinho. A gente chega lá, é chá. Só por causa de vó, é assim, né? É chá, é doce, é bolo, a tia Luísa, a tia Eva também cozinha pra caramba. Deve ser maravilhoso. Um abraço para vocês. Já cheguei nos 23 anos de casado, já estou na metade, quase na metade do caminho de vocês aí. Olha! Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Ângela Rondon, é a nossa querida cerimonialista aqui, ela que está sempre nos grandes eventos aqui da nossa cidade. Estivemos juntos em um evento, na inauguração de uma concessionária aqui na nossa cidade. Ângela Rondon, obrigado pelo carinho, pela audiência e pela confiança à nossa colega Ângela Rondon. Um abraço, Ângela, tudo de bom pra você. Daqui a pouquinho a gente volta para abrir o cofre. para te entregar duas cestas básicas, para te entregar um latão de tintas de 15 litros, e ainda para te falar, te entregar a torneira da Tietê, e ainda para falar quem acabou de faturar o nosso 300 reais da promoção que vai ser em Pago Me Boleiro. Daqui a pouquinho. não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. É dinheiro que você precisa? Sim! É dinheiro que o MSCAP está sorteando. 300, 300, 300 mil reais só no quarto sorteio. E no Super Giro 50 prêmios de mil reais. São 50 ganhadores de mil reais cada. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Super Giro 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez. MSCAP ajude e concorra! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Descubra o encanto das aves em Campo Grande, eleita capital nacional do turismo de observação de aves. Com paisagens deslumbrantes e uma biodiversidade única, temos aqui um verdadeiro paraíso para os passarinheiros. Venha maravilhar-se com as cores vibrantes das araras e tucanos. Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e mais do que você imagina. Mato Grosso. Do Sul. Meu estado. Meu destino. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã o 2 ao 10 ou manta pet. Só 14,99 cada. Toca pet M por 39,99. Casa pet eco dog número 2 de 89,99 por 49,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. TBC Agora. De volta com o TBC Agora. Você continua participando. 3509-7500 nosso WhatsApp para você concorrer às nossas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho para dar o seu palpite para o cofre. O que mais? Para você participar de todas as promoções aqui do Grupo RCN inclusive da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto a senha do nosso TVC agora é Boleto Posto Niken. Seguindo o noticiário as obras de construção do novo shopping popular de Três Lagos já foram iniciadas e os comerciantes estão na expectativa da mudança de local. As obras de construção do novo shopping popular de Três Lagoas ao lado da Feira Central já foram iniciadas. O empreendimento foi orçado em 10 milhões de reais. A mudança de local é aguardada com grande expectativa por parte dos comerciantes. Valmir Bessa trabalha no Camelódromo há 10 anos e não vê a hora de mudar para o local. A construção a expectativa é muito boa com o local tudo do lado da feira nós estamos esperando coisas boas. Vai ser melhor do que aqui? Melhor do que aqui o espaço melhor o ambiente porque aqui está meio defasado já. A comerciante Elis também está na expectativa para a mudança de prédio. Eu acho que vai ser ótimo que vai estar lá do lado da feira as pessoas que estão ali do lado da feira já vai ter a oportunidade de estar indo para o shopping que vai estar ali fazendo as suas compras vai beneficiar quem mora também mais próximo também que é o Nosso Senhor Aparecida e eu acho que vai ser bom ali para a parte central também e a gente vai vender muito eu acredito. Vai ser melhor do que aqui? Acredito que sim vai ser um espaço todo planejado vai ser um espaço organizado também eu acho assim que vai ser também vai ter muito mais lojistas então vai ser vai ter muito mais variedades de produtos então eu acho que vai ficar vai ser um projeto muito bom e vai ser bem bonito acredito. A presidente da associação Alessandra Madia diz que desde a mudança da avenida Rosário Congro para o prédio atual em frente à Lagoa Maior o movimento caiu. A gente está bem otimista a gente estava assim não descontente mas caiu muito o movimento quando a gente saiu da rua da calçada para aqui para o Shopping Popular mas a nossa esperança é que vai estar ali vai ter mais movimento vai ter junto com a feira também o público vai ser maior. No novo Shopping Popular em construção ao lado do prédio da Feira Central serão 200 boxes construídos um número bem maior do que no atual camelódromo. Sim pelo projeto que nos foi apresentado é um total de 200 boxes aí foi passado para nós que a princípio na primeira etapa dessa construção são 150 boxes E hoje quantos boxes tem aqui? Olha, hoje muito box fechado Ana Cristina eu acredito que eu acho que em torno de 80 85 boxes hoje funcionando E qual que é o total de um modo geral? Olha, eram 112 é muito box fechado Não está fácil aqui né? O movimento está muito não uns estão pagando ainda com a esperança de estar mantendo para ir para o espaço novo outros desistiram ficou inviável estar pagando os tributos da prefeitura mais as despesas da associação então a maioria entregou os box devolveu para a prefeitura O governo do estado e o governo regional de Tarapacá no Chile firmaram um acordo de colaboração para estreitar as relações institucionais e econômicas com a rota bioceânica A repórter Isabela Duarte de Campo Grande traz os detalhes O acordo foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e o governador regional de Tarapacá José Miguel Carvaja nesta quinta-feira O documento prevê também um escritório de corporação e desenvolvimento regional de Tarapacá em Mato Grosso do Sul para receber autoridades e empresários Com o acordo o Chile é o primeiro país a estabelecer uma representação comercial em Mato Grosso do Sul e escritório será inaugurado nesta sexta-feira em Campo Grande O governador afirmou que o espaço irá fomentar o desenvolvimento nos dois países já antecipando os benefícios da rota bioceânica e o escritório chileno estabelece laços comerciais turísticos e culturais com o estado Tarapacá cuja capital é a cidade de Iquique é uma das 16 regiões do Chile que serão impactadas pela rota bioceânica José Carvajal afirmou que estão iniciando uma relação formal com Mato Grosso do Sul para melhorar a competitividade e ser mais eficiente na logística do comércio internacional espaço empresarial não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes e terá vigência de 24 meses podendo ser prorrogado por até 5 anos condicionado a conclusão da rota bioceânica este assunto será um dos destaques no jornal CBN Campo Grande nesta sexta-feira de Campo Grande Isabela Duarte Obrigado Isabela Olha, na próxima semana a Casa do Artesão de Três Lagos vai realizar um arraiá junino Ana Cristina Santos conta pra gente Bom, e pra gente falar então deste primeiro arraiá do artesão que vai acontecer aqui em Três Lagos eu vou conversar com a Aline Araújo que é presidente da Associação dos Artesãos de Três Lagos e presidente da Casa do Artesão Aline, fala pra gente um pouquinho deste evento que vai acontecer quando? Vai ser no dia 15 de julho agora no próximo final de semana a partir das 17 horas vai ter muita comida típica vai ter uma quadrilha a gente vai fazer a quadrilha vai ter correio elegante vai ter muita coisa legal O porquê deste evento? Esse evento é quase uma comemoração porque em julho faz um ano que nós fizemos o lançamento do nosso catálogo com produtos de Três Lagos e pra mostrar pras pessoas o que tem aqui na casa e que a gente também consegue fazer uma festa junina muito bonita Qual que vai ser o horário? Vai ser a partir das 17 horas E vai até que horas? Até umas 23 e 30 meia noite Vai ser aqui mesmo? Aqui na lateral da Casa do Artesão e aqui na frente também O que vai ter aqui no dia? No dia a gente ainda está em negociação vai ter cantor vai ter comidas típicas vai ter o artesanato que não pode faltar a gente está vendo para fazer outras coisas mas como na certeza a gente não fala ainda vai ter muita coisa legal E durante esse período a Casa do Artesão vai ficar aberta? A noite não vai estar fechada porque a movimentação de gente eu espero que tenha um fluxo grande então a gente vai focar tudo na lateral aqui da Casa do Artesão Mas vai haver a venda dos artesanatos? Sim vai ter venda do artesanato normal E quem quiser participar? Como que faz? O artesão que quer participar de feiras e eventos ele pode estar vindo na Casa do Artesão e fazer uma ficha de inscrição porque como a gente depende muito do espaço que é cedido para a associação a gente precisa saber quantos artesãos tem interesse para a gente pedir mais espaço então todo artesão não só esse arraiá mas todas as festas que o município proporciona ele pode estar vindo aqui na Casa e fazendo um cadastro No caso desse evento esse arraiá é aberto para a comunidade ou só para os artesãos? Ele é aberto para a comunidade Paga algum valor ou não? Não, não paga valor nenhum é mais para divulgar a nossa arte Mas vocês estão com uma rifa também? Isso, nós estamos fazendo uma rifa de uma cesta que vem vários produtos artesanais vem bolachinhas vem as famosas capivaras que é para custear uma despesa extra que nós tivemos esse mês Essa cesta aqui inclusive a nossa cinegrafista Maxiva vai mostrar aqui para a gente olha só essa cesta tem a capivarinha famosa capivara que faz parte da Casa do Artesão o artesanato vende aqui as bonequinhas o que mais que tem aqui? tem a necessaire de Três Lagoas tem um kit de skin care tem um brinco de capim dourado tem uma caneca da onça pintada tem um pano de prato tem um descanso de panela mais uma bonequinha esse daqui também essa aqui é embalagem mas é um porta-chave um porta-chave isso com peixe e tem joguinhos para criança tem vários produtos todos artesanais olha que linda essa caneca por exemplo gente se você quiser concorrer então a esses brindes a essa cesta com todos esses produtos de artesanato que são belíssimos é só procurar vocês aqui para adquirir a rir isso ou entrar nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook ou no próprio WhatsApp mesmo e aí o sorteio vai ser feito no dia do evento no dia 15 e aproveitando que nós já estamos aqui vou mostrar um pouquinho inclusive alguns produtos Max as pessoas que quiserem adquirir inclusive não só a rifa mas vir durante o dia aqui na casa do artesão são muitos os produtos desde tapete é aves né que fazem parte da fauna e flora aqui de Mato Grosso do Sul enfim são tantas variedades de produtos que tem aqui na casa do artesão de Três Lagos que fica na avenida o Dair Rosa de Oliveira que as pessoas podem estar vindo aqui no local para adquirir esses produtos são produtos belíssimos feitos por artesãos aqui de Três Lagoas né Aline e as pessoas então podem estar adquirindo qual que é o horário de funcionamento da casa a casa hoje ela funciona de segunda a sexta das sete e meia às onze volta às treze fecha às dezessete e aos sábados das oito ao meio dia os preços são acessíveis são bastante acessíveis hoje a gente tem produto aqui de dois e cinquenta até seiscentos reais Obrigada e boa sorte para vocês Obrigada eu que agradeço Voltamos aos estúdios aí direto da casa do artesão Obrigado Aline e daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente vai divulgar quem acabou de faturar trezentos reais trezentos reais faz a diferença ou não faz trezentos reais da promoção da promoção Grupo RCN paga o meu boleto hoje é dia sete é dia sete produção ou dia oito é dia sete né dia sete você já pagou as contas aí ou uma parte das contas e aí o que aconteceu sobrou boleto né sobraram boletos aí que eu estou sabendo então promoção Grupo RCN paga o meu boleto vai te ajudar nesse momento difícil trezentos reais sorteio foi agora ao vivo na nossa co-irmã a Rádio Band FM a gente vai divulgar daqui a pouquinho aqui no nosso TVC Agora daqui a pouquinho e daqui a pouquinho também os demais sorteios do nosso TVC Agora não sai daí Igor que nunca tinha provado o famoso sobar aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José antes de sua pescaria ah uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado meu destino a EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas onde presta serviços de excelência em higienização doméstica locações hotelaria e empresarial buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes primorando sempre pela preservação do meio ambiente a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas EcoService Lavanderia há 15 anos servindo você e sua empresa você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Lojas Mariano a loja da sua família tudo para o seu dia a dia artigos de utilidades porcelanas vidros decorações brinquedos papelaria ferramentas setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa WhatsApp 99268 6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano a loja da sua família Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP É dinheiro que você precisa? Sim! É dinheiro que o MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais só no quarto sorteio e no Supergiro 50 prêmios de mil reais são 50 ganhadores de mil reais cada do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada no Supergiro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra Está na hora do A Casa é Sua A Casa é Sua A Casa é Sua Apoio Verde Flora e Garden Flora Avenida Clodoaldo Garcia 1506 Está começando mais um A Casa é Sua né gente? Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso quadro a doutora Amanda Valduga ela é endocrinologista e ela vai falar com a gente sobre vitamina D é uma vitamina muito essencial para o nosso corpo né doutora? Seja bem-vinda Obrigada Doutora fala pra gente o pessoal que está em casa acompanhando aqui o A Casa é Sua nós já nascemos com essa vitamina no corpo? Nós já nascemos precisando dessa vitamina no corpo na verdade todas as células do nosso corpo necessitam de vitamina D tem receptores para vitamina D então nós nascemos precisando dela precisando dessa vitamina olha só gente e qual que é a função da vitamina D? Como todas as células do nosso corpo precisam de vitamina D então ela envolve imunidade ela envolve doenças autoimunes ela envolve cansaço ela envolve queda de cabelo humor influencia em tudo isso em tudo isso certo doutora então ó todas as dúvidas a gente está recebendo aqui no nosso WhatsApp você que está aí também acompanhando a casa sua pode mandar aqui 3509-7500 doutora até que idade nós produzimos a vitamina D? Na verdade é assim nosso corpo ele tem uma interferência com o sol e o sol faria nosso corpo produzir a vitamina D só que a nossa exposição solar hoje é muito pequena principalmente porque todo mundo usa protetor solar então a gente não consegue converter vitamina D no corpo muito baixo então assim ó eu falo que infelizmente quem não suplementa a vitamina D não tem uma boa vitamina D no corpo crianças a gente começa a suplementar em crianças e até enquanto você tem vida e é legal a senhora falar de sol e também da suplementação né porque o sol qual que é o melhor horário? o melhor horário seria até as 10 da manhã e das 3 da tarde em diante quanto tempo ali? no mínimo meia hora a questão é exposição total não vale se você tiver de roupa e não vale se você tiver com protetor solar olha gente como doutora? como? suplementa e na alimentação como que funciona? onde a gente encontra a vitamina D? a gente encontra em leite ovos queijo esses são os alimentos que mais tem que mais tem laranja é verdade? laranja é mais vitamina C cenoura mas não também tem tem também tem então tá aí anota esses produtos que você tá precisando ingerir pra poder ter a vitamina D e doutora como que funciona é a parte quando a pessoa está com vitamina D baixa qual que é o tratamento? como que mede essa vitamina? na verdade é assim hoje em dia que nem você falou da alimentação os nossos alimentos de hoje não são mais os alimentos de anos atrás pela interferência de agrotóxicos e tudo mais o nosso solo de hoje não é mais o solo de antigamente então falar que apenas da alimentação você vai conseguir ter uma vitamina D ideal não é uma verdade tá? dificilmente é uma raridade então hoje a gente faz um exame de sangue pra ver quanto está a sua vitamina D e aí vendo que isso está baixo a gente suplementa por que suplementar? porque quase 99% das pessoas estão com a vitamina D baixa e isso inclui desde crianças é tanto que hoje a suplementação de vitamina D já faz parte da associação de pediatria brasileira de você suplementar inclusive em bebês olha já recém-nascido praticamente geralmente a partir dos 6 meses 6 meses olha aí gente e já chegou existe né o caso de uma pessoa ter excesso dessa vitamina? sim assim ó quando a vitamina D está muito alta aumenta o risco de você ter pedra nos rins então sim a gente precisa ter um limite onde trabalhar não é simplesmente repor porque precisa repor precisa repor mas tem um limite a você manter até porque tudo que é demais não é legal tudo em excesso não é legal e olha só temos mais perguntinhas chegando aqui deixa eu ver aqui ó qual é a quantidade necessária para crianças e adultos? ó criança vai variar do peso pelo peso da criança então conforme a criança for crescendo você tem maneiras diferentes de suplementar hoje já tem alguns manipulados prontos que você dá em torno de 2 a 3 gotinhas dia mas depende da faixa etária para os adultos a gente tenta dentro de consultório manter pelo menos em torno de 50 entendi em torno de 50 para os adultos também depende do peso? não não né certo doutora e qual que é o tratamento quando a pessoa não tem vitamina D? ó a gente consegue suplementar ela via oral só que vamos dizer assim é muito comum a gente receber em consultório pessoas usando vitamina D oral e não conseguir elevar sair ali ela de 14 15 e chegar em 50 que é a média que a gente tem e hoje existe ela de forma intramuscular é uma injeçãozinha mesmo então quando está muito baixo você faz uma aplicação em zero outra em 30 dias e depois você vai mantendo ela exames e você faz uma aplicação a cada 90 dias em média isso consegue manter sua vitamina D em torno de 50 para sempre hoje já tem implantes também de vitamina D então você coloca a cada 6 meses um implante de vitamina D e a sua vitamina D mantém em 50 você precisa se preocupar a cada 6 meses mas tem oral intramuscular e implante olha aí gente novidades essa do implante não sabia doutora lá no seu consultório onde você atende tem muitos pacientes que você trata sobre a vitamina D olha eu vou generalizar aqui mas são todos olha é muito difícil chegar alguém com vitamina D só o meu marido e eu que bom a gente fica muito feliz né pessoal doutora agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui conhecer o A Casa é Sua tirar um tempinho tirar nossas dúvidas dúvidas do pessoal de casa também e fala os seus contatos onde o pessoal te encontra o seu endereço onde você atende gente eu atendo no Terrace a sala 302 meu Instagram é doutora Amanda Valduga tem meu site também e eu vou ficar muito feliz de tirar as dúvidas de vocês é só chamar lá que a Natália responde vocês também olha só inclusive Nath um beijo pra você muito obrigada viu Nath o tempo todo aqui comigo um abraço pra você doutora muito obrigada obrigada Fernando Moraes é contigo olha minha querida Mari o chocolate ele tem vitaminas E B1 B2 B3 B6 B12 e vitamina C não tem vitamina D mas é uma delícia e hoje é dia do chocolate a Mari Verdam preparou uma matéria especial sobre o chocolate vamos conferir são as sementes amargas do cacau trituradas que dão sabor ao chocolate leite e açúcar estão entre os principais ingredientes adicionados à massa no processo de fabricação essa mistura é agitada e passa por várias trocas de temperatura até ganhar a forma de barras e bombom Kelvin o que de chocolate você mais gosta? Bolo Bolo de chocolate Aham Ketlin e você? Bolo de chocolate também Bolo de chocolate e o Cauã gosta do que de chocolate? Torta Torta de chocolate e sorvete ninguém gosta? Eu gosto Eu gosto Os tipos de chocolate são muitos e podem ser usados de diversas formas e receitas tem gente que gosta de todos mas também tem aquele que tem o seu preferido Eu gosto do preto mas nem muito amargo Ao leite? Ao leite Também Você gosta de chocolate branco ou chocolate preto? Branco Juscelia é gerente de uma padaria são tantas coisas gostosas e ela conta que tem diversas especialidades de chocolate mas algumas claro são as queridinhas Ó é o seguinte a gente tem várias opções mas assim os mais pedidos são as carolinas de chocolate chocolate com doce de leite a gente tem os bolos também de chocolate com prestígio tem bolo de pote tem o bolo de brigadeiro tem o sonho de chocolate então a gente tem várias opções mas esses são os que mais saem O brasileiro consome em média dois quilos e meio de chocolate por ano o que faz com que o país esteja entre os mercados de maior consumo deste produto Bolos, tortas, carolinas e até o picolé de chocolate entra na lista dos queridinhos Além de picolé o que mais de chocolate você gosta? Bom, gosto de todos todos é uma delícia mas aqui da Cacau Show que eu mais gosto é o La Creme que é o chocolate ao leite ao leite ao leite é uma delícia e olha picolé vai bolo também truco tudo 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 que é chocolate é a maravilha tudo que é chocolate é sempre bem-vindo e bota bem-vindo nisso eu e Rosildo Moura nosso cinegrafista ganhamos um bombom e olha só a nossa felicidade é o chocolate ah, mas quem não gosta quem não ama o chocolate e de repente o chocolate é um presente pode ser dado a qualquer pessoa pode ser dado para o chefe para o funcionário pode ser dado para o amigo para a amiga e logicamente namorados e namoradas podem dar aquele chocolate mais classudo com a florzinha com o ursinho de pelúcia vai bem ou não vai? é hoje o dia do chocolate e aliás bela matéria da nossa querida Mari Verdana daqui a pouquinho a gente vai abrir o cofre daqui a pouquinho em instantes você que foi durante toda a semana na lojas Mariano a loja da sua família foi lá preencher o cupomzinho daqui a pouquinho a gente vai abrir o cofre porque agora a gente vai falar minha cara Mari da lojas Mariano exatamente olha quem já está aqui do meu lado Luiz da lojas Mariano que está sempre aqui com a gente sempre aqui falando de novidades promoções e Luiz fala para a gente essa semana sextou e sextou como lá na lojas Mariano sextou de promoção Mari olha gente muita coisa boa tem chocolate 2x10 tem columba 2x10 chocolate você sabe que hoje é o dia do chocolate mundial né mundial do chocolate mundial do chocolate então vem para a loja Mariano tem tudo em promoção para você ó você falou chocolate o que mais tem chocolate tem aquele columba pasqual também está na promoção refrigerante tem refrigerante sim aqueles cheirinhos para casa sabe nossa gente gosto tem de 2x10 2x15 gente tudo para você comprar e deixar seu ambiente ainda mais gostoso olha o preço lojas Mariano aqui em Três Lagoas é a loja também para a família da sua casa a loja que é parceira aqui do cofre inclusive daqui a pouquinho Luiz nós vamos abrir o cofre será que sai outro ganhador de lá? será? tomara né? será que é daqui? será que será das nossas redes sociais? do WhatsApp? eu estou ansiosa hoje é 230 reais se eu não me engano Luiz 230 reais no dia de hoje faz um bom churrasco dia 7 né? dá para comprar muito chocolate com certeza tá certo Luiz então daqui a pouquinho voltamos com o Luiz viu gente para poder aí fazer o sorteio do cofre então se você comprou nas lojas Mariano essa semana cruza os dedos cruza torce aí que daqui a pouco a gente volta Fernando Moraes daqui a pouquinho esse cofre vai abrir a você que foi lá na lojas Mariano pode ser que seja você e é o seguinte daqui a pouquinho também a gente vai mostrar como é que foi a entrega dessas cestas básicas da promoção da promoção em parceria com o supermercado de bom vizinho daqui a pouquinho não sai daí peraí 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 setor para pets e até maquiagens e fantasias peça do conforto da sua casa whatsapp 99268 6751 avenida Antônio Trajano 582 lojas Mariano a loja da sua família você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSCAP é dinheiro que você precisa? sim! é dinheiro que o MSCAP está sorteando 300 300 300 mil reais só no quarto sorteio e no super giro 50 prêmios de mil reais são 50 ganhadores de mil reais cada do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra eu procurei a Vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real Igor que nunca tinha provado o famoso sobar aqui eu sinto falta de novos sabores temperos de outros lugares José antes de sua pescaria uma pescaria com os amigos de longa data não seria nada mal o Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina o Mato Grosso do Sul meu estado meu destino os incêndios do Pantanal fazem muito mal para o meio ambiente para a saúde e para a economia não ateia fogo em folha ou lixo em seu quintal ou em beira de estrada e cuidado com materiais inflamáveis ou fazer fogueiras se trabalha no campo evite penalizações peça autorização para queima controlada e siga as orientações Pantanal sem incêndios onde tem fogo tem que ter cuidado Ministério do Meio Oriente Mudança do Clima Brasil União e Reconstrução Governo Federal Agora tá na hora deve ser agora Tá na hora de abrir o cofre Oferecimento Lojas Mariano a loja da sua família deve ser agora Em instantes a gente abre o cofre esse é o último bloco do programa é aquele bloco recheado lotado de prêmios e na semana passada a sortuda da promoção Meu Bom Vizinho foi a Regina Bernardina e a vizinha dela a vizinha dela é a Joyce e o seguinte ela foi sortuda por ser filha da dona Regina também vizinha dela acompanha a reportagem Aqui estou para fazer a entrega de mais uma cesta da promoção Meu Bom Vizinho em parceria com o supermercado Bom Vizinho Olha a sortuda dessa vez foi a dona Regina E olha gente melhor coisa é ser vizinha de mãe Pois é a Joyce vizinha da dona Regina também tá aqui e foi uma das ganhadoras aí da cesta Bom vou subir aqui pra falar com a dona Regina Dona Regina já é segundo prêmio já é o segundo prêmio que a senhora ganha lá do TVC do grupo RCN não é mesmo? Isso é verdade Maria amei os presentes Qual foi o primeiro presente que a senhora ganhou? Foi um piques de 100 reais Um piques era da promoção piques verde e amarelo? Isso Olha aí gente tá vendo quem participa ganha então ela tá levando essa cesta tá vendo uma boa hora? Nossa com certeza amei amei e olha só a senhora tá vendo que tem arroz feijão trigo dá pra sair muita coisa aqui em casa com certeza se não fosse atrasar vocês até furtaria um bolinho tá vendo? tá vendo gente agora eu vou falar com a Joyce que é vizinha e filha também da dona Regina que participa assiste a gente todos os dias Joyce é ou não é uma cesta maravilhosa? É é uma cesta maravilhosa fala pro pessoal o que que tem aqui nessa cesta? Tem arroz tem açúcar tem sabão em pó óleo trigo feijão tem produtos de higiene muita coisa né dá pra economizar no mês aí? Dá dá pra economizar no mês Joyce a gente fala eu e o Israel que está aí no estúdio nós falamos pro pessoal participar esse pessoal meio que não acredita fala pra eles que é verdade é verdade minha mãe já é a segunda vez e vai continuar tá aí tá certo então Israel Espíndola e toda a nossa audiência olha mais uma cesta mais duas cestas entregues aqui pra Dona Regina e olha a gente fala aqui direto do Santa Luzia viu um abraço a todos os moradores aqui do Santa Luzia e também a equipe do supermercado dos Bom Vizinho beijo manda daí é minha cara Mari Verdun é e é o seguinte você continua participando ô produção temos condições de já falarmos já fazermos neste momento sorteio da promoção Meu Bom Vizinho pode ser? então vamos lá sem mais delongas sem mais delongas porque já já a gente vai abrir esse cofre daqui a pouquinho a gente abre o cofre agora a gente vai te entregar duas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho atenção Altair Carlos Barbosa parabéns para vocês dois faturando esses dois presentões da promoção Meu Bom Vizinho e agora agora a Mari que é pé quente o Luiz é pé quente e ambos ambos vão abrir esse cofre hoje tem que sair ou vai sair mais uma dica mais um dígito ou vai sair gente desse cofre a Mari vai falar com o Luiz agora e vai sair e daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para o nosso telão para contar quem foi o contemplado da promoção Grupo RCM Pago Meu Boleiros certo Mari? dá licença opa para cá isso porque aqui é nós três cada um tira um papel fechou e o Luiz ele é sempre mão quente é mão quente mão quente chega aqui tira e é tudo é que eu nunca tirei um Luiz é? nunca saiu um contemplado da minha mão olha só será que é hoje? eu acho que é hoje vai ser hoje tem certeza vamos começar então sem delongas ó eu tiro primeiro você digita aqui tá bom? tá bom fechou vamos lá gente atenção os clientes da Lojas Mariano que comprou lá essa semana eita galera ele tem participado pra caramba hein bastante deixa eu fechar aqui só pra não tampar nossa me ajuda vamos ver Alif 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 o que? Samira Samira? isso acho que é isso Saraiva? Saraiva alguma coisa assim final do telefone 7590 ele colocou a senha 7059 Fernando Moraes atenção hein atenção é agora vamos ver hein agora 70 70 70 5 9 atenção é agora não foi não foi dessa vez tá com sorte mas não tá né tá e não tá que dureza hein tá quase tá quase Luiz por favor vamos ver você eu tenho certeza eu sou confiante minha mão tá gelada é o ar é o ar eu tenho certeza é o ar vamos ver saiu saiu Stephanie exatamente Stephanie quem atendeu ela foi a Mariana Mariana final do telefone 1660 e o número que ela colocou foi o 7321 7321 eu acho que esse número ainda não saiu hein eu também acho que não é agora vamos ver vou abrir esse cofre é agora vou abrir 7321 7321 atenção Stephanie Luiz verde não foi dessa vez não foi dessa vez calma calma mas calma que nós ainda temos uma vez calma que a mão chente vai vir agora ó é agora Fernando Moraes deixa com o pai é agora é agora atenção peraí só um minuto atenção 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 ô Fernando me ajuda saiu ansiedade a mil aqui ai ai Marcia Lomba Marcia Marcia Lomba final do telefone 7878 ela foi atendida pela Mariana 7589 agora é a hora deixa eu segurar aqui atenção 7 peraí calma 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 5 5 8 9 foi não foi Fernando eu jurava que você ia abrir Fernando mas é o seguinte eu também achei segunda-feira 250 reais Luiz você vai liberar um número pra gente né um não não hoje não um número pra gente na segunda-feira dois números não acredito não acredito meu diretor dois números dois que eu tô bonzinho dois números dá né tira um já sextou você tá entendendo sextou já deu assim dois números segunda-feira é só você acertar é um e agora meu diretor coloque na tela já colocou eu tô aqui ó 7 2 5 o diretor põe na tela com pressa é o 7 o 2 e o 5 qual será o último número olha é de 0 a 9 se você já anotou aí é só que você já sabe na hora dessa você já falou meu Deus eu já sabia que era esse exato então pronto tá muito fácil só acertar agora tá fácil Luiz então ó o pessoal que tá comprando aí nas lojas do Mariano passa lá essa semana esse final de semana na verdade né porque ó segunda-feira já é 250 reais você pode concorrer 7, 2, 5 e 1 aquele lá mesmo seu número dá sorte Luiz muito obrigada obrigado a vocês viu obrigado Luiz bom final de semana bom final de semana bom final de semana incrível pra você maravilha bons negócios show de bola gente agora agora é o seguinte minha cara vou com você siga meus bons porque é o seguinte porque é o seguinte agora 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 nós temos já o sorteio agora da da Tietê olha mundo das tintas mundo das tintas primeiro então tá vamos lá mundo das tintas é um galão de 15 litros 15 litros 15 litros que rufem atenção 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 os tambores da banda adulta mais um pouquinho de atenção Patrícia Crispim Patrícia na cor branca ou gelo você pode escolher você escolhe lá no mundo das tintas pode passar aqui no grupo RCN retirar o seu voucher e retirar a sua lata tem que explicar pra turma é verdade né voucher você é griga agora né é chique né você tá muito chique né você não come pão com mortadela como sim você come croissant né voucher vale prêmio é isso né é um vale prêmio exatamente tô recebendo o croissant aqui primeiro mas enfim é um vale prêmio pode retirar o seu vale prêmio e ir lá no mundo das tintas com a Ellen e toda a equipe tá bom um abraço pra você maravilha beijo no coração do pessoal aí é do mundo das tintas agora 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 é temos aquela torneirona da Tietê ó se você for você que ganhou né vou lá escolher a rosa você tira uma foto e manda pra mim tem o ganhador ou a ganhadora se você quiser compra uma torneira pra você e dá essa torneira pra ela também pelo amor de Deus vamos lá atenção atenção é agora Fernando Moraes com você é muita gente meu Deus do céu atenção parou parou final 72 40 tem um doguinho aqui ó 72 40 na foto parece um Rottweilerzinho né um totó é um totózinho 72 40 é o final do telefone 72 40 é o final do telefone parabéns parabéns pra você pode retirar lá na Tietê Shop materiais de construção e faz aquela fotinha e manda aqui pro TVC agora é isso aí é isso aí e agora a gente finaliza é 300 é 300 300 presentinho 300 reais mais 100 reais pro vendedor agora é agora agora é a hora Rolfan dos tambores Maria Aparecida do Santos gula espetos de caldo olha que beleza foi lá ou tomou um caldo ou comeu um espeto faturou 300 reais pois é você já foi lá ainda não ontem estive por lá o caldo de cabotinha com carne seca ai meu pai nem me fale que estômago já ronca Maria Aparecida dos Santos entraremos em contato com o Voz Messer e logicamente alguém do gula espetos e caldos vai faturar também 100 reais porque o vendedor também ganha exatamente Fernando Moraes mais uma semana ponto final ponto final no TVC agora muito obrigada por você estar aqui comigo beijo no coração bom fim de semana e juízo por favor beijo tchau apoio lojas G a gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Van Janelo aqui seus sonhos ganham um novo lar Mundo das Tintas o nome forte em tintas TVC agora chegou em Três Lagoas um novo conceito de